A 2ª Companhia de Policiamento Ambiental, sediada aqui na cidade de Caicó, recebeu a embarcação de pequeno porte para a fiscalização dos mananciais da região do Ceridó para o combate da piracema e demais crimes ambientais na modalidade aquática. Os policiais da 2ª Companhia estiveram em treinamento nesta quarta e quinta-feira para melhorar sua qualificação. O Capitão Vitor nos trouxe mais informações sobre esse treinamento e essa novidade aqui para a 2ª Companhia de Policiamento Ambiental, sediada em Caicó. Os Ivan e todos que acompanham o Caicó em Foco, a 2ª Companhia de Policiamento Ambiental, sediada em Caicó, recebeu ontem uma embarcação de pequeno porte que vai auxiliar na fiscalização da piracema que começou dia 1º de dezembro e vai até o dia 28 de fevereiro. Além de outras utilidades que ela também vai proporcionar à nossa região do Ceridó, a todos os municípios. O pessoal do policiamento náutico, do pilotão náutico da Polícia Ambiental veio ministrar a instrução desde ontem, noturno também, diurno e hoje aqui no Açú de Santo Antônio e São João do Sabugi para capacitar os nossos policiais que já tem o curso do E-TESP pela Marinha e são habilitados para pilotar esse tipo de embarcação em serviço. Então vai ser uma melhoria muito grande no policiamento ambiental na nossa região, também poderemos apoiar outras instituições à procura de pessoas desaparecidas em água, entre outros. Então foi uma vitória muito grande para a 2ª Companhia, para a Polícia Ambiental e para todo o Estado na segurança pública. Então vai ser uma vitória muito grande para a 2ª Companhia, para a 2ª Companhia, para a 2ª Companhia e para a 2ª Companhia. Companhia e para a 2ª Companhia. Transcrição e Legendas Pedro Negri